Eu recordo, assim, eu tive um sonho que eu caia do avião e ficava vivo, três dias antes. Era um clube pequeno, passava por grandes dificuldades financeiras. Nós não tínhamos estrutura, não tínhamos experiência em Campeonato Brasileiro. Subimos para a Série B e da Série B para a Série A. Aí o carinho que tinha em Chapecó começou a se tornar no Brasil inteiro. Nós estamos na final da Copa Sul-Americana. Vamos decidir o título internacional. Uma utopia. Na segunda-feira a gente acabou viajando para Medellín. Quando ele me ligou, parece que você está num bar, né? Não, num avião. Todo mundo que estava naquele avião estava indo para o ápice de sua carreira. O piloto não falou nada. Na hora que apagou as luzes, as pessoas perguntavam o que estava acontecendo. Que atitude é na hora? Não me hacia como o caça nas instruções que ele dava. Você está em quadra total de combustíveis. Desculpa. Eu me lembro que era aproximadamente um pouquinho antes das quatro horas da manhã. Chovia muito em Chapecó. Ninguém conseguia contato com ninguém. Eu recebia uma ligação. A Elit Divaldo está sabendo o que está acontecendo. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Infelizmente, morreram 71 pessoas, né? Tava um desespero, assim, acho que nunca vou esquecer da imagem, assim, sabe? E logo no início da manhã foi confirmado que realmente tinham sobrevivido seis pessoas. Chapecó teve uma tragédia, mas que continua. Renasceu. Essa torcida merece voltar a sorrir com tranquilidade. Todo mundo quer que o clube se reerga novamente. Eu não sei como, mas vamos ter que fazer alguma coisa. O clube não merecia acabar daquele jeito. Eu vou voltar a jogar. O legado é esse de nunca desistir. Eu achava que a Chapecoense ia surpreender o mundo de novo. E aí E aí E aí E aí